Ô meu pai, estou meio doente, estou sem vigor, sem vida, sem vitalidade, mas estou aqui com muita fé. Olá cabeçadinhos meus, tudo bom com vocês? Eu sou o Neno, esse é mais um vídeo do Cabeça de Tinta e hoje eu vou fazer mais um daqueles vídeos onde eu desenho personagens pra vocês. Eu ainda não decidi qual vai ser o nome desse quadro, vocês ainda podem sugerir aqui embaixo nos comentários, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os nomes que eu mais gostar do vídeo anterior que vocês sugeriram nos comentários e desse vídeo aqui que vocês ainda vão sugerir e vou montar uma enquete no Twitter, então vocês podem ir lá no meu Twitter que é esse que está aparecendo aqui na tela, também tem o link dele aqui na descrição, pra vocês votarem na enquete do nome desse novo quadro aqui do canal, tá bem? Boa cabeçadinhos, nesse vídeo eu vou desenhar pra vocês um dos meus personagens favoritos de Harry Potter no outro vídeo muita gente me pediu nos comentários pra eu desenhar Harry Potter, mas eu já desenhei o trio uma vez e eu mostrei aqui num vídeo onde eu mostrei meu sketchbook, vou até deixar o vídeo aqui pra vocês verem se vocês não viram e eu resolvi não desenhar o Harry Nair, meu Nair Roni dessa vez, eu desenhei um outro personagem que é um dos meus favoritos então assistam o vídeo pra vocês saberem quem é e bom, eu sou muito fã de Harry Potter, eu tenho até uma tatuagem aqui ó, de Harry Potter Harry Potter mudou a minha vida e eu já disse isso várias vezes e no decorrer desse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha história com o Harry e eu espero que vocês gostem, curtam pra eu saber que vocês estão curtindo me contem aí nos comentários também qual é a história de vocês com o Harry Potter que eu sei que vocês também tem e eu gosto muito de ouvir histórias de pessoas com o Harry Potter então por favor me contem aqui nos comentários e é isso aí cabeçudos, curtam o vídeo, curtam o desenho e eu vou desenhar bom cabeçudos, vocês vão ter que me desculpar pela voz de doença mas é que eu tô doente como eu já tinha dito então relevem aí a voz fanha, tá bom? vocês já devem ter percebido que a personagem que eu tô desenhando é a Luna sim, ela é uma das minhas personagens preferidas mas não a minha personagem preferida porque eu sempre fico transitando entre os meus personagens preferidos de Harry Potter eu não consigo escolher um só, eu fico entre Snape, Luna e vários outros enfim, bom, a minha história com o Harry Potter começou quando eu tinha 11 anos uma professora minha de português sugeriu a leitura pra sala e um dos alunos já tava lendo e ele falou que era muito legal quando eu descobri que era sobre bruxos, então eu pirei e falei preciso muito ler esse livro e aí eu comecei a ler e desde então eu comecei a crescer com o Harry porque a gente tinha a mesma idade ele tinha 11 anos, eu também quando comecei a ler aí o segundo livro eu tinha 12, ele também e aí a gente foi crescendo junto eu esperava pelos livros até o quarto que aí depois eu acabei passando ele na idade porque demoraram muito pra sair por aqui mas enfim, foi assim que tudo começou foi assim que eu comecei a acompanhar Harry Potter que eu conheci várias pessoas e me apaixonei cada vez mais e bom, cabeçudos aqui no desenho eu tô usando os marcadores da Sino Art como sempre e os da Le Plume vocês têm me perguntado muito sobre eles qual que eu tô gostando mais de usar e eu vou dizer que eu tô gostando mais de usar os da Le Plume porque eles têm a ponta pincel é flexível, é mais gostoso de usar e a tinta parece que espalha melhor e tal não fica aquelas marcas, sabe? pela ponta da Sino Art ser dura às vezes fica a marca do traço e na Le Plume não tá ficando eu tô gostando muito mais deles e eu sugiro pra você que tá começando a usar marcador agora tá bom? e também você consegue comprar os marcadores da Le Plume separado da Sino Art é sempre a caixa fechada e aí você não escolhe muito bem a cor que vai vir mas bom cabeçudos este é o desenho espero que vocês tenham curtido não esqueçam de deixar aí embaixo o seu relato sobre Harry Potter, tá bom? de curtir esse vídeo pra eu saber que vocês estão curtindo e é isso aí a gente se vê no próximo vídeo eu espero vocês por aqui muito obrigado tchau tchau